Olha só, quem acabou de chegar Sou o Palhaço Paçoca e vim até aqui para te alegrar Vem pra cá, vem brincar com o Palhaço Paçoca Vem pular e se alegrar com o Palhaço Paçoca Uê! Bom dia! Já voltamos de novo com muitas novidades Hoje é terça-feira para vocês Terça-feira a coisa já começa a andar Na segunda-feira a gente começa com uma molheta, uma preguiça Na terça já começa a acordar e as coisas funcionam Você já levantou? Já tomou seu café? Já sei lá, já arrumou sua cama? Já comeu? Agora tá só sentadinho aí, é isso? Tá com o papai, com a mamãe? Ah, a mamãe tava assim no jornal, né? Isso aí, muito bem, tem que se manter informado Então, muito bom dia pra vocês Sejam bem-vindos novamente ao Mundo do Tio Paçoca Esse mundo que tá aqui de segunda a sexta pra vocês Às 9 horas da manhã no canal 38 E pra você que não consegue acompanhar aqui no canal 38 Que tá vendo a gente pelo YouTube No Tio Paçoca na TV Sejam bem-vindos E é o seguinte, hoje tem muita coisa boa Mas antes disso Você já tá seguindo a gente no Instagram? Já foi lá no Instagram? Já participou da Caixa Misteriosa? A Caixa Misteriosa, gente, vale 5, então Vai lá e pergunta Tio Paçoca, o que tem na Caixa? É de tal coisa? Eu vou responder pra vocês Se é, se não é Aí você dá a sua sugestão A hora que sair o que for Eu já vou falar Ganhou! E vai ganhar os 5, então, tá? Então aproveita Caixa Misteriosa tá no ar Também tem o filtro do Tio Paçoca Você vai lá nos Stories E faz um filtro aí Faz uma foto Faz um vídeo Manda pra gente Que a gente vai passar aqui no programa, tá bom? E hoje o programa tá recheado de coisas E já pra começar com coisa boa pra vocês Hoje tem experiência É, tem umas experiências aí Super bacana Então, roda pra nós! E olha nós de novo aqui Pra mais uma experiência E aí, vocês gostaram das outras experiências que tivemos? Ah, foi muito legal, né? Olha, você já aprendeu a fazer slime Você já aprendeu a fazer massinha Você já viu os milhos dançantes? Nossa, tem muita coisa legal, né, gente? É, a produção tá pesquisando aqui Pra trazer as coisas mais simples, é claro Pra não gastar muito, né? E que você possa fazer na sua casa E hoje tem uma super, super, super legal Mas deixa eu perguntar pra você antes Já foi lá no meu Instagram? Hã? Você já... Já postou a sua fotinha? Já tirou foto com o fruto do Tio Paçoca? Já respondeu a caixa misteriosa? Nossa, eu sei que aí no estúdio Falando o tempo todo O tempo todo Mas vai, gente Vai lá, vai lá Bom, hoje a experiência é muito simples Muito Sabe o que você vai precisar? Coisa básica, ó Um prato De preferência um prato branco Tem que ser branco, tá? Lisinho Limpo Tá? E seco Vai se lavar a luz Se não secou a luz Aí vai pegar o prato todo Aqui, ó Bonitinho Tá vendo esse prato? Ó, ó Ui Prato elegante Sique Você vai precisar De uma caneta Pra quadro branco Aqui, ó Marcador Para quadro branco Dá pra ver? Não dá pra ver? É isso mesmo É o que tem É isso aqui, ó Isso aqui foi a única coisa que você vai gastar, tá? É A gente foi comprar Eu acho que custou Acho que Três reais Três reais É isso mesmo Isso aqui é uma experiência Que é quase uma mágica É muito engraçado E você vai precisar Já calma Eu já vou explicar Calma Eita, que pressa sua Oi, esse paquete Tá com pressa assim Já vou explicar o que é E você vai precisar também de água Tá? Pode ser uma jarra Pode ser uma canequinha Desde que você consiga derramar essa água Com calma Tá? Como que vai acontecer essa experiência? O que que acontece? Eu vou pegar o canetão E dentro desse prato branco Eu vou fazer vários desenhos Desenhos pequenininhos, né? Porque eu acho que grande não dá certo Mas vamos tentar de todas as formas Tá? Então, assim, ó Eu vou começar a fazer desenho Fala um desenho pra mim fazer Deixa eu ver Quê? Coração? Tá Fazer um coraçãozinho Deixa eu ver Não é muito bom desenho não, tá, gente? Eu desenho no rosto das crianças No rosto das crianças eu sei desenhar Agora No prato É a primeira vez, ó Desenho isso é de prato Fiz um coraçãozinho Dá pra ver? É que é pequeno, hein, gente? Não sei se grande vai funcionar Eu vou fazer um grande também Depois fazer O que mais que eu faço aí? Estrela? Tá Vou fazer uma estrela Eita Saiu torta igual a minha cara Olha que estrela mais torta que eu fiz Bebe Tudo bem Vou tentar fazer outra aqui Melhorzinho Aquelas mais fáceis de desenhar É Eu não sou desenhista não, gente Para de tirar a sarro da minha cara Oi, Chico Então eu vou fazer um menininho Um menininho Que tá assistindo aí O João Oi, João Vou fazer uma menininha também A menininha é a Maria Olha que desenhos lindíssimos Que saiu aqui, ó Colocar bem perto E deixa eu escrever Vou fazer um P de paçoca Isso Bom Olha aqui, gente Vocês estão vendo os desenhos que eu fiz? Às vezes, às vezes, atrapalha um pouquinho Agora é a hora da mágica Aqui eu vou ver se realmente acontece Calma aí Eu sei que tem que colocar água bem devagarzinha Eles criam vida Olha que legal Agora tem desenhos que dançam, que brilham Voltemos-nos! Gostou da experiência do dia? Bacana, né? Muito legal! Viu? Aqui você aprende tudo da melhor forma possível E gastando pouco com as coisas que tem em casa Tem muita coisa legal Só que é o seguinte Você, ó Se você olhar no espelho Vai na frente do espelho e olha assim pra você Ó Tá se vendo? Vai na frente do espelho Isso! O que nós temos, gente? Nós somos humanos, né? E nós temos o quê? Um corpo Um corpo humano Será que você já conhece todo o nosso corpo humano? Será? O que nós temos aqui, ó? Hã? Parece a música da Xuxa Cabeça, ombro, o olho e pé Temos isso também Mas esses corpos são todos separados por algumas coisas E hoje a gente vai aprender Algumas coisas sobre o corpo humano Tá preparado? Será que você sabe o que tem na cabeça? O que tem nas mãos? Como funciona? Ah, então você vai aprender agora no Conhecendo o corpo humano! E hoje vamos falar sobre o corpo humano Você conhece seu corpítio aí, tá? Hã? 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 Ó, o corpítio? É, pois o corpo tem várias partes E a gente tem que aprender Mas vamos devagar que o Tipaçoca tá aqui pra te ensinar Você sabe o que tem? O que é isso aqui, ó? Ó, ó Isso aqui é o quê, então? E isso aqui? Ah, tá espécie A cabeça, os braços, as mãos Mas agora nós vamos falar parte por parte Pra você aprender bem, hein? Na nossa cabeça É uma parte mágica do nosso corpo Onde acontecem coisas incríveis Então, nós vamos explorar tudo o que tem nela Tá bom? O que tem aqui na cabeça? Você já sabe, né? Ó, ó, ó Vamos começar primeiro falando dos nossos olhos É, os nossos olhos são como janelas para o mundo Eles captam todas as cores e formas ao nosso redor Permite ver o seu azul As flores coloridas Os rostos sorridentes dos nossos amigos E dos nossos familiares E também tem o nosso nariz Que é um super-herói dos sentidos Ele nos ajuda a sentir os cheiros deliciosos das comidinhas Como pizza quentinha Hum, bolo de chocolate Nossa! E a nossa boca é uma ferramenta mágica para saborear o mundo Com ela, podemos provar os sabores doces, salgados, azedos E muitos outros Além disso, a boca nos ajuda a conversar E rir com nossos amigos Viu? É, já temos muita coisa Agora vamos falar do que mais? Das orelhas As orelhas são como antenas especiais Que nos permite ouvir músicas alegres dos passarinhos As histórias emocionantes dos adultos E tudo isso aonde? Na nossa cabeça A cabeça tem bastante coisa Agora vamos falar do tronco A parte do meio do nosso corpo é chamada de tronco E não é árvore não E é como um tesouro cheio de surpresas É porque aqui dentro guardamos dois tesouros especiais Que é o coração e os pulmões O coração é um oral incansável Ele bate todo dia e noite Bogueando o sangue mágico que nos mantém vivos O sangue leva oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo É, é isso mesmo Como serviço de entrega O motoboy E também os pulmões Os pulmões, vou falar para vocês Eles são como balões mágicos Que quando respiramos Eles se enchem de ar fresquinhos E é esse ar que nos dá o poder de viver É como uma mágica Porque sem ar não poderíamos sobreviver, sabia? Assim, o tronco é uma parte muito importante do nosso corpo Cuidando de tudo que tem que poder Nossa, viu? Vai dizer que você sabia isso? Agora vamos falar disso aqui Ó, ó, os fortes Os braços Nossos braços são como varinhas mágicas Que nos permitem fazer coisas incríveis Com eles, podemos pegar nossos brinquedos E os objetos que queremos usar Além disso, os braços são ótimos para abraçar as pessoas que amamos Ai, eu adoro abraçar Abraços apertados É de um jeito mágico mostrar carinho e amor Além disso, nossos braços são como pincéis mágicos Que quando pegamos lápis de corujas de cera Podemos desenhar desenhos incríveis E criar obras de arte Então, os braços são uma parte muito especial Para ajudar a fazer as coisas divertidas E demonstrar amor Hum, eu adoro os meus braços Mas também tem as nossas pernas Pernas Cadê só as pernas aí, hein? É, as pernas são como molas de pula-pula mágicas Com elas podemos correr como o vento Pular como coelhinhos E dançar como estrelas As pernas são como super-heróis da brincadeira Nos dando o poder de explorar o mundo ao redor É isso mesmo Quando corremos, sentimos a liberdade E quando pulamos, nos divertimos demais Dançar é como contar uma história com o nosso corpo As pernas são como os pés mágicos Que nos levam para as aventuras Emocionantes! Com eles, podemos caminhar até a escola Correr pelo gramado E até fazer uma visita na sorveteria No parque Hum, eu adoro! Então as pernas São uma parte super-regal do nosso corpo Que nos fazem sentir Vivos e alegres Mas também tem, ó As nossas mãos E os nossos pés Nossas mãos são como ajudantes mágicos Com elas, podemos fazer coisinhas incríveis Pegamos nas coisas com as mãos Como brinquedos, bolinhas Podemos, hum... Construir castelos de areia na praia As mãos são como artistas Que nos permitem pintar quadros lindos Ou criar escrituras de argila Além disso, as mãos são ótimas Para fazer um carinho nos nossos bichinhos de estimação Fazendo-se sentir amados E sempre felizes E não vamos esquecer de quem? Dos pés! Os pés são como os capitãs de navios mágicos Eles nos levam para onde queremos ir Com os nossos pés Podemos caminhar até a escola De mãos dadas com os amigos Correr pelas ruas com a família E dançar como as estrelas de danças brilhantes Os pés são como os guias das nossas aventuras E eles são sempre corajosos e fortes Ah, tava esquecendo já de um negócio A barriga! A nossa barriga é como uma cozinha mágica Quando comemos, a comida vai pra barriga Onde acontece a mágica da digestão A comida transformada em energia Que usamos pra brincar Aprender a crescer E é como se a barriga fosse uma fábrica mágica Que transforma os alimentos e combustível Para o nosso corpo Portanto, é importante dar à barriga Comidinhas saudáveis Como frutas, vegetais Pra que ela funcione bem E nos mantenha cheia de energia A barriga é como um tesouro Que guarda a chave para nossa vitalidade Viu como é importante? Então, vocês tem que comer bonitinho Pra manter essa força aí Mas também temos aqui, ó Uou! As nossas costas As costas são como um escudo mágico Que protege a nossa coluna A coluna é uma filha de ossinhos Que se encaixam perfeitamente um em cima do outro E ela é responsável por nos manter em pé Ajudando-nos a andar Pular Dançar As costas são como os guardiões Que mantêm a nossa coluna segura e forte É importante cuidar das costas Para que possamos continuar fazendo Todas as coisas divertidas que nós amamos Ficar em pé Dançar como as estrelas E explorar os mundos São coisas incríveis que as nossas costas E a coluna nos permite fazer Ai, gente, eu fiquei muito feliz É muito legal conhecer o nosso corpo, né? Então é o seguinte Agora que vocês conhecem as partes Do nosso maravilhoso corpo Lembre-se de você se cuidar bem Cuidar bem do seu corpinho Comendo coisinhas saudáveis Se divertindo E sempre sendo gentis com os outros, viu? O nosso corpo é incrível E devemos cuidar dele Sempre com muito amor e carinho Então vocês aprenderam tudo sobre o corpo Mando hoje aqui com o Tio Paçoca Então bye! Até depois! Volta lá de cima! E hoje eu tenho um convidado muito legal Bom, vocês viram que a semana passada Eu trouxe aqui o Homem-Aranha, né? Dessa vez eu chamei um outro super-herói Mas eu quero ver se ele é esperto Assim como eu sou Quer ver? Vem pra cá, Pantera Negra! Olha ele aí, o Pantera Negra! Tudo bom, Pantera? Ó, Wakanda Forever! Ó, muito bom! Prazer, tudo bom? Eu não conhecia você Conhecia só o Homem-Aranha Obrigado por ter vindo, viu? É o seguinte Eu sei que você é muito bom combatendo mal Mas eu quero ver se você é bom jogando um jogo aqui, ó Calma aí, essa parte aqui É aquela parte que a gente guarda bonitinho assim E depois eu faço... Ô, peraí, pronto! Não faça isso em casa, eu já falei Que a mamãe briga com vocês Só eu faço aqui que a produção vai me xingar Mas tudo bem Ô, 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 Wakanda Forever, meu querido Pantera Negra O jogo é o seguinte Já viu? Tetris, tem celular? Você tem, né? Porque o Wakanda tem um monte de... Tem umas coisas de tecnologia lá, boa Mas isso aqui é o seguinte Sabe aqueles Tetris que vai encaixando? Esse aqui é um jogo de Tetris Só que é pra mão, pra nós, ó As crianças vêm em casa Vocês vão torcer pra quem? Calma aí que eu quero primeiro uma torcida Vai torcer pro Tio Paçoca? Quem torce pro Tio Paçoca dá um grito aí Quem vai torcer pro Pantera Negra? Ó, Pantera Negra do Tik Tok Esperto esse aqui É o seguinte, vamos lá Eu vou deixar você começar Porque como você nunca jogou Você não vai ser tão bom quanto eu Então é o seguinte Você só tem que escolher uma peça Encaixar aqui E a gente tem que equilibrar O primeiro que derrubar, perdeu Beleza? Entendeu, né? Vamos lá Pode começar Escolhe uma peça que você acha melhor Ih, nunca jogou Quero só ver Essa aí que ela viu Como você vai colocar ela Ô, Pantera Negra Não faz o doido, não É aqui em cima, garoto Deixa de ser dói Super-herói é ótimo É só pra salvar as pessoas, né? Isso, pode escolher o que você quiser Eu tenho tempo O programa tem 5 horas de duração Ó, esperto Esperto Tudo bem Vamos na mesma Já que você Pensou nisso Pronto Vamos lá Ó, torce pra mim aí, gente Torce pra mim Que a semana passada Joguei sozinho Agora eu tô jogando com ele Vamos ver o que é bom Nisso aqui Boa, 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 boa Agora eu vou colocar Esse daqui Segura Ó, tá boa Tá boa, tá boa Vou só tentar arrumar Esse que você colocou aqui Que tá meio torto Vamos colocar esse daqui Uhul Vai, vai lá Eita E agora Ferrou, hein Ixi, gente Calma aí Se eu colocar Esse Aí Ah Ixi Que agora tá bom Esse jogo Tá bom, hein Vamos, Pantera Negra Vamos Gente Esse jogo Nunca chegou Nesse nível, hein Só com super-herói mesmo Olha Deixa eu ver aqui agora Olha esse daqui Uou Uhul Eu de Paçoca Tá bom Isso daqui, hein Vamos lá Vamos lá Eita Será que eu vou ganhar De super-herói, gente Será que eu vou ganhar Ixi, acho que não, hein Eu vou é me lascar agora Que agora ficou difícil A situação aqui pra mim Meu Deus Onde que eu vou colocar isso Calma Ah Eu perdi Não acredito nisso Eu perdi pro Pantera Negra Tudo bom Pelo menos eu perdi pro super-herói E outra Não tô ligando Porque isso aqui é só uma brincadeira Vocês, quando perder alguma coisa Não fica desesperado não, gente Faz parte da vida, né Todo mundo vira amigo, né Que nós já vai vir amigo Pantera Negra Que vai vir na minha casa Agora Se você quiser Pantera Negra Na sua festa Avisa aí, ó Vai aparecer o número dele aqui Você pode levar ele pra sua festa Pra sua loja Você que tem loja, comércio Quer ver o Pantera Negra O Acanda pulando Conversando com o pessoal Ele faz aqui Obrigado, ô Pantera O Acanda Forever É nóis Muito obrigado Bem que você ganhou de mim, né Mas tá bom Então Segue aí Perdi Oi, eu sou o Tio Paçoca Estou aqui pra te dar dicas Que vai ajudar você E no crescimento dos seus filhos E hoje Eu vou falar de um assunto Muito sério Sabia que você não precisa Mandar o seu filho Dividir os brinquedos? Mas isso Não precisa ser ensinado aos pais Se eles entenderem Algumas questões Bem importantes Primeiro Para aprender a dividir A criança Precisa entender A importância do Eu E do outro Tirar o brinquedo Da mão de uma criança Para dividir com outra Não tem efeito nenhum Na criança A não ser estressar ela Segundo A criança Precisa entender Que seu espaço Está sendo respeitado Para aprender a dividir Nós precisamos ter segurança Pra entender Que tudo que é o nosso Vai Mas volta E as crianças Não tem esse entendimento Tão fácil Terceiro Existem brinquedos Que as crianças Criam um vínculo emocional Muito grande Como se fosse até Uma pessoa Se você Que é adulto Já não gosta De dividir as suas coisas Quando é muito importante Pra você Imagine pra uma criança Partindo disso tudo Chegamos a um ponto Muito importante A criança Ela aprende a dividir Mas no tempo certo Com a prática E com a educação dos pais Portanto Tenha paciência Ah E um detalhe muito importante Ela não precisa dividir tudo Não Viu E como adulto Você Precisa gerenciar Toda essa brincadeira Para que eles aprendam A brincar juntos Não precisem Dividir os brinquedos Isso é muito importante E se a criança Naquele momento Não quiser dividir Quem precisa gerenciar Seus sentimentos São os adultos Porque a criança Sabe o que ela está sentindo Lembre-se É muito importante A criança Sempre se sentir Amada E protegida E os seus brinquedos Fazem parte disso Então Respeite o espaço E cuide da sua criança E para mais dicas Como essa Curte E compartilha Para chegar a muitos Papais e mamães Que precisam Desses conselhos Tchau Eu vou ser que acordo agora Você acha que não? Eu estou sentindo O barquinho daqui Que você não escovou o dente É Ih, não escovar o dente Dá um barri Que horror A pessoa não escovou o dente Aí não escova o dente Aí estraga o dente Aí cai o dente Aí fica a banguela E aí? Não, mas não vou deixar isso acontecer não Porque aqui Aqui nesse programa Nós temos tudo Para deixar você sempre bem E vamos começar a falar Às vezes de higiene também Porque higiene pessoal É interessante Porque você já conheceu O seu corpo Já sabe como ele funciona Em algumas partes Porque vai ter muito mais por aí Mas escovar o dente É fundamental, gente Não pode não escovar o dente Você acha que eu não conheço Um monte de vocês Que a mãe fala Vai escovar o dente Você fala Ai mãe, eu vou Vai lá E corta e fala Escova o dente Não faz isso, gente É muito importante Você ter higiene pessoal E escovar os seus dentes Tá bom? Então Hoje você vai ter um quadro Aqui que você vai conhecer Que é como escovar os seus dentes Tá bom? Vai lá E agora Vamos falar de um assunto Muito sério É sério mesmo Você que está aí Presta atenção Uma pergunta Você já escovou os dentes? Ih Ih Vem falar assim Mas eu senti um bapho daqui Ih Ih Você não escovou o dente? Não Fala a verdade para mim Você escovou o dente? Olha Ele escovou Ele escovou Não Você não escovou não Eu estou sentindo bapho daqui Não Não é possível Você ter escovado o dente Pois é, gente Escovar o dente É muito necessário Muito, muito mesmo Porque se você não escovar o dente Acontece tanta coisa na sua boca Que você nem consegue imaginar Vou falar para vocês Quando você não escova o dente Aparecem uns bichinhos nos dentes Chamados Cáries E essas caras Elas são bichinhos feios Sabe o que elas fazem? Ela come os seus dentes É verdade Ela come os seus dentes Fazendo buraco E nesse buraco Tem dor E depois vai sentir dor E esses bichos na sua boca É horrível Então Você tem que aprender sim E não desobedecer a mamãe Quando a mamãe falar Vai escovar os dentes Aí você vai escovar o dente Mas você sabe a maneira certa De escovar os dentes? Sabe? Fala aí para mim Como que é? Conta aí Hum Só isso? Não Tem mais coisa Tem mais coisa Calma aí que eu vou contar para vocês Vou pegar os meus objetos Uou Pronto Olha agora eu estou aqui com a escova de dente E a pasta de dente Eu não vou fazer propaganda dessa pasta não Sabia? Primeiro Para você escovar os dentes Você tem que ter uma escova E essas cerdas Que são esses negocinhos aqui Não podem ser muito duras Para não machucar sua gengiva E nem machucar os seus dentes Gastar os esmaltes Pois é Nos dentes tem esmalte Mas não é esmalte igual a mamãe passa na unha Não Minha Deixa de ser doido É esmalte É uma camada que protege os dentes Para deixar os dentes brilhando Brilhando Então Segue esses passos E aprenda como escovar o dente Olha só Você pega a escova Essa aqui é a pasta Essa aqui é a escova E caiu até a tampa É o seguinte É o tamanho de uma ervilha É pouquinho 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 Pouca pasta Aí você Começa a escovar os seus dentes Como? Você começa aqui pela frente Movimentos circulatórios Circula redondo 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 Até ela no fundo Coloca ela no fundão Então assim ó Escova 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 Volta de novo pra frente Vai pro outro lado Escova 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 Até os dentes Lá do fundo Lá do fundo Aí você abre o bocão Ah Escova assim ó Pra frente Pra trás Pra frente Pra trás Pra frente Pra trás Aqui Do lado de dente Você pode escovar assim ó Fazendo um movimento Pra tirar toda essa cara E daí Você não quer bicho na sua boca Nem eu Socorro Então aqui pra baixo E aqui de cima ó Atrás do dente Só que ó Ó Ó Ó Ó Daí você vai lá Escova de novo Redondo 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 Lá no fundo Redondinho 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 Agora é isso aí E em cima também Ó Ó Ó Ó Depois Quanto tempo mais ou menos Tipa soca Ó Uma escovação legal É de dois a três minutos Ainda adianta colocar a boca E cuspir E cuspir não hein Não é assim que escova o dente Você fez isso né Você fez isso hoje Quando a mamãe falou pra escovar o dente né Não pode fazer isso não Presta atenção Deixa eu me livrar disso daqui ó Aprendeu? Ah Espero que você tenha aprendido Porque não é difícil hein Porque se você Não escovar os dentes Vai dar bicho Vai ficar amarelo Vai ficar estranho Seus dentes vão ficar assim ó E você não quer ser o dente assim né Que coisa horrorosa Deixa eu tirar Porque eu já escovei ó Pronto Eu já escovo Eu escovo meu dente todos os dias Meu dente tá bonitinho Brilhante Então A partir de hoje Não desobedeça mais a mamãe Quando a mamãe fala Vai escovar os dentes Você vai escovar o dente Do jeito que o tio Paçoca ensinou Beleza? Posso confiar em você? Posso mesmo? Ó Eu vou confiar ainda Não é pra escovar de qualquer jeito não Senão depois tem que ir pro dentista lá Ficar fazendo trabalho E com um monte de coisa E colocar massinha Ih é um trabalhão Então já que você aprendeu a escovar os dentes Ó Beijo pra vocês E até depois Uuuuh Oi E aí Agora sim né Agora você para de frescura Para Quando a mãe fala Vai escovar os dentes Você vai escovar o dente direito Que você aprendeu a escovar os dentes Aqui no programa do tio Paçoca É verdade Então você vai lá Coloca a escova Passe ó Escova pra ficar com o dente ó Sorrindo Com o dente maravilhoso Tá bom Então é isso A partir de hoje Vamos tomar banho Tomar junho A gente vai falando sobre isso Durante o tempo Porque eu sei que vai ser enrolado Fala que vai E depois não vai A gente tá quase pra acabar Mas antes de acabar Eu vou fazer o que é o que é Quero saber se vocês é bom Vamos ver Hoje tem o que é o que é Esperto O que é o que é Um pontinho vermelho Pulando de galho em galho Na floresta Calma aí que eu vou esperar agora Tá Vou repetir O que é um pontinho vermelho Pulando de galho em galho Na floresta É um morango tango Essa é boa Dá pra contar da família Dá pra contar com os amigos Dá pra contar pra todo mundo Aprender o que é o morango tango Tá bom direção Tá acabando já o programa De novo Mais uma vez Mas não tem importância Que amanhã a gente tá aqui E amanhã tem Quarta selvagem Quarta animal Tem tudo aquilo que você gosta Tem dinossauro Biógulo Vai ter Um monte de coisa Nem vou ficar dando spoiler não Pra vocês não ficar perdidos Mas tem muita coisa Então amanhã você não perde 9 horas da manhã A gente aqui ao vivo Beijo e até amanhã Tchau Olha só Quem acabou de chegar Sou palhaço paçoca E vim até aqui Para te alegrar Trazendo felicidade E muita emoção Com amor e carinho Vim trazendo alegria Para o seu coração É que eu sou alegria É que eu sou diversão Eu sou a fantasia A piada do dia Eu sou por emoção Posso ser seu amigo Posso ser seu palhaço Olha o meu nariz Eu sou um cara feliz E o mais engraçado Olha só Olha só Se alegrar Com palhaço paçoca Com palhaço paçoca E aí